Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Você está aqui mais uma vez para acompanharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição de número 9 do trimestre, Administradores Fieis à Espera de um Milagre. Como nós temos falado constantemente, você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso link, para que mais pessoas recebam a mensagem e possam estudar também junto conosco. E também você pode escrever aí nos comentários sobre a lição, mandar um abraço. E temos algumas pessoas aqui que nos episódios anteriores mandaram mensagem. Eu gostaria de fazer referência a essas pessoas. O pastor Lucas Camargo, o pastor Lucas Camargo esteve em programas anteriores também, mandou uma mensagem. Pastor Lucas, aquele abraço muito bom quando o senhor esteve aqui conosco. Também nós temos o Jazel Dias. O Jazel é meu irmão, lá de Jabuticabal, acompanha sempre o nosso estudo. E mais uma vez ele está conectado. Um abraço, meu irmão. Que você continue sempre nos caminhos de Deus. E por último, quero mandar também um abraço muito especial para o Antônio Carlos Gomes Jerônimo. O Antônio Carlos é lá de Portugal. Antônio, você falou que é de Portugal, mas não falou de que região de Portugal. Mande uma mensagem também para que nós possamos conhecer melhor de onde você é e continue nos acompanhando. E como temos feito, eu não estou aqui sozinho. Está comigo hoje duas pessoas muito especiais. Dois pastores. O primeiro que eu gostaria de apresentar é o Pastor Luiz. Tudo bom, Pastor Luiz? Tudo certo. Bom estar com vocês. O Pastor Luiz é pastor ali na igreja no distrito de Nova Sorocaba. Já esteve aqui conosco em outras lições. Está aqui mais uma vez. Muito obrigado, Pastor, por ter aceitado o convite. E também, além do Pastor Luiz, nós temos o Pastor Kleber Pires. Tudo bom, Pastor Kleber? Tudo bom. Bom estar de volta, né? Depois de um tempo. Bom estar de volta a lição e estupar junto com vocês. Que bom. O Pastor Kleber esteve de férias, né? Agora retornou recentemente e está aqui para acompanhar e participar conosco da lição. E para começarmos a lição, como temos feito, gostaria de pedir que o Pastor Kleber dirigisse uma oração. Então vamos orar. Querido Deus, Pai amado, que o Senhor esteja conosco neste momento de estudo da lição. Que possamos compreender o tema e assim colocar em prática e também ajudar outros a colocarem em prática. Fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, estamos no tema de número nove. Cuidado com a cobiça. Essa lição trouxe alguns conselhos muito importantes. Gostaria aqui já de lançar a primeira pergunta aos nossos convidados aqui. Ah, o não cobiçarás é um dos mandamentos, correto? Qual a importância que a Bíblia dá a não termos, a não cobiçarmos as coisas alheias? Fala você ou falo eu? Faça as honras. Vamos lá. Esse assunto da cobiça é um assunto em que Deus trata do início até o fim. No nosso guia de estudos, bem na introdução, fala assim, a cobiça é definida como um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Eu creio que cobiça é algo que quando sai da razão e a pessoa quer tanto, tanto aquela coisa, que acaba saindo do seu eixo, da sua moralidade, da sua ética. Ela acaba negando, vamos dizer, todas as coisas direitas, ilícitas, para alcançar algo. E a lição vem mostrando alguns casos, como é o primeiro que a gente vê quando começou com o Lúcifer. E aí eu pergunto, será que a cobiça não foi o pecado original? Não começou tudo com a cobiça? A lição trata exatamente desse tema, né? O supremo pecado original. Seria a cobiça de Lúcifer. E é interessante que a cobiça de Lúcifer, ele se deu num ambiente perfeito. Como explicar isso, né, pastor Kleber? Eu acho muito importante esse mandamento ser um dos mandamentos da Bíblia, o último. Porque é o único pecado, o único mandamento que é o pecado único e exclusivamente na mente. Jesus já havia falado isso, né? E quando você idealiza aquilo que você não pode ter, você está cobiçando. E foi justamente isso que Lúcifer fez. Ele queria aquilo que seria impossível para ele. Ser igual ao Criador, sendo ele criatura. E ele alimentou isso na mente, de forma desenfreada. E ele cobiçou. E gerou todos. Por isso que esse é o início de tudo. Porque você deseja... E isso é o que te impulsiona a fazer muitas outras coisas terríveis, cometer muitos pecados terríveis, começando por um desejo que você não deveria ter. Então ele começa na mente, mas infelizmente é um pecado que progride, né? Ele leva a outros pecados maiores. O senhor ia fazer um comentário, pastor Luiz? O manual, né? A lição fala assim, é impressionante que Paulo comparou por duas vezes cobiça com idolatria. Ou seja, tudo o que tira foco de Deus de primeiro lugar se torna idolatria. E aí a cobiça, ela entra nesse cantinho, né? E aí eu pergunto, se Lúcifer começou no céu querendo ser maior que Deus, qual é a arma que ele mais conhece? Qual é o método que ele mais manipula? O que ele quer mais fazer com as pessoas? Cobiça. E hoje em dia, se a gente não cuidar, se a gente não lê, não estudar, você às vezes está cobiçando já automaticamente e nem percebe. E é interessante também, voltando um pouco a respeito da cobiça nos 10 mandamentos, né? O 10 mandamento, que ali fala a respeito de cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo. Então, você percebe que é muito abrangente, né? E ela envolve muita coisa. Mas também eu gostaria de voltar na questão que o pastor Kleber falou. O que deriva da cobiça, né? Começou na mente de Lúcifer, ele, ao cobiçar ser igual a Deus, subir as mais altas montanhas, tomar o lugar de Deus. Agora ele começou a influenciar outros anjos também. E nós sabemos o fim dessa história. O fim não, né? Como decorrer dessa história, né? E você vê que a cobiça e a inveja, elas andam ali, né? Andam juntinhas. Juntinhas. É uma arma que hoje a mídia em geral, as empresas de propaganda em geral, utilizam muito isso, né? O status da pessoa sendo utilizado como uma ferramenta para fazer outras pessoas desejarem aquele status e comprar, 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 adquirir, adquirir, adquirir. E Jesus, ele já tinha, o próprio Deus, ele já tinha advertido isso muito antes, né? O não cobiça o que não é seu, o que você não pode ter. E se contentar com o que a gente tem, né? O pastor Luiz falou da cobiça, a inveja. Eu fui procurar de ter uma diferença tênue, né? Mas bem interessante. A cobiça é quando a pessoa quer algo para si, ela deseja algo para adquirir. A inveja já, ela gostaria de ter, mas ela quer que o outro, se o outro perder e não vier para ela, não tem problema, né? É, talvez até pior do que a cobiça, né? Porque a cobiça, ela deseja algo para si, ou eu. O invejoso, ele quer, se o outro perder, ele está feliz, né? Ele quer ter igual, mas ele está feliz. Satanás invejou, cobiçou e a escada vai indo, né? A escada, ela vai tendo uma progressão muito grande. Exatamente. Vamos continuando aqui. Agora, o guia de estudo, ele traz algumas pessoas, né? Que tiveram atos de cobiça e tiveram situações terríveis. O primeiro dele é a história de Acã. Para aqueles que talvez estão nos acompanhando e não tem o guia de estudo, lembrando que você pode acompanhar o seu guia de estudo aqui no link, que está abaixo, aqui no canal. Você pode ter acesso à lição também e acompanhar o estudo que é mais profundo. Quando a gente aqui, nós fazemos apenas um resumo, é a história de Acã. O que aconteceu, pastor Luiz? A história de Acã. Faz um resumo aqui para talvez alguém que não conheça a história de Acã. O interessante é que o povo de Israel, após 40 anos no deserto, estava ali pronto para começar agora a ganhar terreno. Aquilo que já fora do povo de Deus, que agora estava com seus inimigos todos ali. E Deus fala, calma que eu vou dar tudo de volta para vocês. E Deus dá uma ordem para Josué. Se consagrem, se preparem e vocês vão entrar. Começando por Jericó. E o povo olhava assim, como é que a gente vai entrar lá? Cidade fortificada, armada, murada, com alimento, com água, com tudo. Como é que a gente vai entrar? Não somos homens de guerra, mas Deus iria fazer um milagre. Eles não sabiam qual, mas Deus dá uma ordem específica. Vocês vão entrar, vocês vão ver que no momento certo eu vou agir. Só que o seguinte, vocês não vão levar nada para o acampamento de vocês. Vocês não vão levar nada, nem dinheiro, nem prata, nem ouro, nem o gado. Vocês não vão fazer nada. Mas infelizmente, teve um homem em um acampamento chamado Acã. Foi ele, sua família, seus filhos. Eles fizeram algo que não agradava a Deus. E primeiro apareceu uma capa, depois apareceu outra coisinha, outra, e acabou levando. E por ter teimado, então, depois Israel teve algumas derrotas. E não era nem um pouquinho esse o plano de Deus. É interessante que o povo de Israel derrotou a cidade de Jericó, que era fortificada, era uma fortaleza com o poder de Deus. E depois veio a derrota sobre Ai, que era um povo bem menor, uma cidade bem pequena. Foi daí que percebeu que tinha algo errado. E o plano de Deus era esse, fazer algo estrondoso no início. Imagina, tu derruba o Maior. Imagina Davi quando derrubou Golias. Matou o Maior, o resto fugiu. A ideia do Deus era essa, mostrar que o povo de Israel tinha um Deus poderoso. E de repente, eles sofrem o revés de um exército menorzinho. E aí eles ficam, e agora? Não era a ideia do povo de Deus sofrer morte, não era sofrer nada. Era Deus, mas naquele momento o nome de Deus foi manchado. Foi manchado, né? E quem foi o culpado, pastor Kleber? Eu já falei no início, né? A cobiça de quem? De Acã. Eu acho interessante que Deus fez um milagre para eles chegarem na Terra Prometida, de atravessar o Rio Jordão, né? De forma miraculosa. Ele fez um milagre para a conquista da cidade de Jericó, demonstrando claramente que Deus está cuidando de todos os detalhes. Aquilo era a prova clara de que eles iriam se estabelecer na Terra. E todas as necessidades Deus iria cobrir, porque Ele já tinha cobrido necessidades muito maiores, como a conquista de uma cidade muito fortificada. E a palavra que o próprio Acã, quando ele é aquado, né? Ele só reconhece depois que ele é aquado, né? Não tinha como fugir, caiu nele, foi ele. Aí ele reconhece. E ela indica, é a mesma palavra utilizada ali por Daniel, pelo anjo para Daniel, homem muito amado. Ele disse, olha, eu amei muito esses objetos. Sim. Ou seja, a cobiça, ela gera essa falsa sensação. Ah, eu gosto demais desse negócio, isso tem que ser meu. Eu preciso disso, né? Eu preciso disso. E é interessante aqui na história de Acã, que a consequência não foi só sobre ele, né? Nós tivemos, como o pastor Luiz colocou, a derrota de todo o povo ali em Ai. Pessoas morreram em decorrência do ato de Acã, né? Então você percebe que os nossos atos, muitas vezes, podem refletir em outras pessoas. Além de manchar o nome de Deus, né? Com certeza ali, deu força para aqueles povos daquela região. Nós teremos muito mais para comentar ainda sobre essa história, mas nosso tempo já está passando. Vamos tratar de outro personagem bem emblemático da Bíblia, né? Sobre a cobiça que é Judas. Esse é famoso. Esse é famoso, né? Esse é famoso. E esse, ele é bem peculiar, porque ele conviveu durante três anos e meio com Jesus. Mas ele não conseguiu vencer a cobiça. Você vê, né? Ele fazia parte do círculo mais próximo do Mestre. E Jesus deu a oportunidade para ele, porque ficou ali entre os doze, por todo esse tempo de três anos, e sempre tratando ele muito bem. E ele que cuidava ainda da administração, dos poucos recursos que eles tinham na época ainda, era ele que estava ali, né? Dá para dizer que Judas foi quase um salvo. Quase. Mas o problema de Judas pode ser o meu, e o seu problema talvez que está nos acompanhando, que é não fazer uma entrega total. Ele conviveu com Jesus. Ali tem um episódio que até o guia de estudo aqui traz, que é a respeito de Maria, quando vai ungir o pé de Jesus. Qual foi a atitude de Judas quando ele viu? Ele utiliza de um artifício bem interessante, né? É um argumento que a gente percebe muitas pessoas que têm as condições de ajudar e não ajudam. Não, isso daí poderia ser gasto para os pobres. Utilizando esse argumento, o próprio João falava que ele fazia isso porque ele era avarento, porque ele tinha o costume de meter a mão na sacola das ofertas. Aí a gente vê também a benevolência de Jesus, que a gente não vê em nenhum momento Jesus o excluindo. A gente percebe Jesus dando chances para Judas mudar essa cobiça, essa avareza que ele tinha. Aí ele sai dali disposto a executar o plano, de ganhar mais dinheiro em cima de algo que para ele era algo muito bom. Porque na mentalidade deles, Jesus seria preso e pelo poder sobrenatural, Jesus iria combater todos aqueles que prenderiam ele e expulsar os algozes dos judeus e da Palestina e instituir o Estado de Israel. Então eu vou ajudar Deus na mentalidade de Judas. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Eu vou pegar esse dinheirinho aqui, mas é por uma boa causa, né? Eu vou ajudar, né? E o interessante é que ele vende Jesus pelo preço bem inferior do que foi gasto com o perfume que ele estava acusando. Que ele estava acusando. Ele vende por menos Jesus, imagina. Então você vê que o pecado da cobiça, ele pode ficar oculto por um tempo, né? Porque Judas ali, aparentemente, ele estava... Olha, parecia até algo justo, né? Não, para que gastar? E eu fui fazer uma conta rápida, que fala que era o valor que Maria gastou, né? Com aquele perfume para o Jesus, era o salário de quase um ano. Se a gente pegar o salário mínimo de hoje, conta bem simples, daria em torno de 15.600 reais. Era um valor considerável mesmo para um perfume. Mas ali estava demonstrando todo o amor que Maria tinha. E o coração de Judas não estava preocupado em ajudar os pobres, né? Como o professor Kleber disse. Era ele mesmo. Talvez ele estava querendo uma parte daquilo. Então você percebe que como a cobiça foi, ela não saiu de Judas, né? E ele parece que, né? Ele convivia muito, ele amava Jesus. Mas é aquela coisa, não se entregou 100%. Talvez uns 85, 90, mas aquela partezinha. E aí a gente olha para nós hoje, né? Que eu faço essa aplicação. Quanto que a gente está entregando para Deus? Estamos entregando, será o coração 100%? Ou a gente entrega, mas sempre com aquela reservinha? Porque a ação de Maria, ela entrega... 100%. 100%. Jesus falou, olha, essa atitude dela aí, ela está fazendo para a minha unção. Ela está ungindo o meu corpo para a minha morte. E de fato, mesmo que Maria com as outras mulheres tentando fazer a unção de Jesus depois que ele morreu, não conseguiram. Ali que foi de fato a unção dele para a morte dele. A entrega total daquela mulher em detrimento de uma pessoa que não entregou 100% e falou mal da entrega daquela mulher. E ainda criticou. O pastor Luiz tocou num ponto aqui muito interessante, que Judas, ele amava Jesus. Ele estava, quando ele declarou o seu amor de Jesus, ele estava sendo sincero. Mas não amava ao ponto de deixar o Espírito Santo trabalhar e tirar a cobiça do seu coração. E falando ainda em não entregar tudo, o guia de estudo traz também mais dois personagens aqui. Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Eles tinham prometido vender um terreno, uma casa e dar tudo. E eles fizeram isso ou não? E o interessante é que no início ali em Atos, eles vendiam e repartiam. As pessoas vendiam casa, terreno, vendiam os animais, traziam para os discípulos e os discípulos distribuíam. Não tinha fome, não tinha sede. Todo mundo ali convivendo. E Ananias e Safira olharam assim, nossa, nós queremos participar também. Mas parece que foi no calor da emoção. Nós vamos vender e vamos doar. Na hora que fizeram aquilo, eu acho que pegaram o dinheiro na mão, olharam e levaram uma parte só. Vamos segurar um pouquinho para garantir o nosso. Vamos garantir, vamos dar uma segurada. Vendi o terreno por 50 mil aqui, vamos doar uns 30, 25, vamos segurar. Vai que, olha a falta de fé. Vai que depois não entra, vai de que, eu não tenho. E aí quando ele vem se apresentar ao Senhor, eles são confrontados. Ananias morre. Depois, de três horas, vem Safira e fala, meu marido, olha, porque Satanás entrou em você, tu vai te ajudar teu marido. E ela morre também. E o povo ficou apavorado. Mas aí você pergunta, né, mas que Deus é esse? Se ela doou, seria uma pessoa que tinha que ter que bater palmas. Imagina, quem é que hoje em dia, vamos ficar entre nós, vende um carro, vende um terreno, vende e traz e dá metade para os pobres. A pessoa que fizer isso hoje, ela é, nossa, uma pessoa, mas por que será? É um motivo de aplauso. É interessante, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Será que Deus não foi duro demais, Pastor Kleber? Eu acho que a lição principal dessa história é o perigo do status. Então, Ananias e Safira viram todo mundo doando. Nossa, eu também tenho que chegar lá e dizer que eu sou o status, que nós somos os generosos. Temos que manter o status. E a gente vê isso na fala do próprio apóstolo Pedro. Olha, se fosse, se vocês retivessem para vocês, não teria problema, era de vocês. Mas eles queriam mostrar que eles estavam ali. Não, eu sou doador, eu estou ajudando. E aí eles foram levados por isso, cobiçar um status, só que com o coração avareto. E aí eles mentiram dizendo, ó, esse aqui é o valor total da venda. Todo mundo está dando tudo, a gente também está dando tudo. O problema foi esse, querer um status que o coração deles não abrigava, porque eles eram avarentos, e mentir para manter esse status, dizendo que deu tudo igual os outros, sendo que deu a metade só. Eles começaram bem, né? Aceitaram o apelo, aceitaram o chamado, se empolgaram, as vão. Mas no meio do caminho, levantaram o freio de mão e pararam. Aqui eu acho que uma lição importante também, é os votos que nós fazemos a Deus. Você tem cumprido os seus votos que você tem feito a Deus? Deus, hoje, talvez não haja como agiu com Ananias e Safira, mas Deus continua o mesmo. Se nós fizermos um voto a Deus, nós temos que cumprir. Você tem sido fiel? A lição desse trimestre tem falado muito a respeito de fidelidade, com os dízimos e as ofertas. Você tem sido fiel com o que você propôs no seu coração, de devolver a Deus os dízimos, e também generosamente as ofertas. Mas, qual outras lições nós podemos tirar, então, desse episódio? Perceberam, como o pastor Kleber colocou, eles mentiram. Além de não entregar tudo, não cumprir o que eles tinham combinado, ainda tentaram esconder. Mas, talvez, nós teríamos outros exemplos, com certeza, na Bíblia, a respeito de pessoas que cobiçaram e tiveram prejuízo e levaram outros também à ruína. Mas, para a gente já finalizando aqui, nós não poderíamos terminar sem dar algumas dicas de como vencer a cobiça. Porque a cobiça, talvez, com o pecado inerente, como o pastor Luiz colocou no início, talvez seja o pecado original no coração de Lúcifer, e ele foi transferido para nós, nesse mundo de pecado. E a lição traz algumas dicas aí, de como nós podemos vencer a cobiça. Teremos alguma delas, pastor Luiz? O guia fala o seguinte, primeira coisa, tomar a decisão de servir a Deus e depender dEle, e fazer, sabe, a nossa parte, e deixar que Deus faça parte dEle. Primeira coisa, então, servir ao Senhor, mas servir 100%, para Deus não ser negócio de metade, dividir, não. Primeira coisa, servir ao Senhor. Segundo, tem que orar, tem que orar. E a Bíblia fala em Mateus 6,13, não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. É orar sempre, porque se deixar, o inimigo entra. Três, seja regular no estudo da palavra. Salmos fala, guarda tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque, gente, a cobiça, ela vem, junto vem o orgulho, junto vem o egoísmo, junto vem a mentira. É interessante que ele não anda sozinho. Ele vai numa cascata que envolve outras quatro, cinco vertentes no meio, e quando você vê, você está afundado. E o inimigo, ele entra ali de uma maneira absurda. Falta um pouquinho o tempo. Eu vou contar essa ilustração. Chegou um camarada para mim, um dia, e falou assim, pastor, eu vou me batizar. Ele tinha uma loja, ele vendia carros. Eu vou me batizar, porque eu acho que... É, eu preciso entrar com o Senhor, e realmente, agora eu não estou vendendo nada, e o que me pegava era isso, sabe? Eu vendia muito, assim, e tinha dificuldade... E agora eu não estou vendendo. Eu falei, você quer batizar? Uhum. Tu aceita Jesus? Sim. O inimigo vai te colocar uma tentação muito grande. Duvido, pastor, duvido. Ele vai tentar no dinheiro, vai tentar no sábado, ele vai... Ele vai... Não, pastor, eu estou firme. Marcou o batismo. Dali, e ele assim, me ligou na semana, não, pastor, eu vou cancelar o batismo, vou deixar um pouquinho para depois. Ele vendia carros. Pastor, eu não estava vendendo um carro por mês. Essa semana, pastor, eu vendi dez carros. E o dia que eu mais vendi foi no sábado. Então, não está fácil, sabe? E aí, começou a vender, pastor, eu nunca vendi tanto carro. Vendi 40 agora. A maioria foi no sábado. E, pastor, se eu tiver que dizimar e ofertar desses carros, é muito dinheiro, pastor, agora? Então, porque antes de dizimar de um, vendia, ganhava dois, três mil, dois, dois, três mil. Pastor, agora está demais. Chamei ele e falei o seguinte, amigão, até quando tu acha que tu vai ter essa... Sabe? O dia que tu esquecer da igreja, do Senhor, o inimigo, que eu acho que é, que está colocando, porque Deus tem outros planos para você. Ah, pastor, acho que não. Então, tá. Aí ele desistiu. Dali um tempo, ele voltou, falou, pastor, o senhor tinha razão. Quando eu deixei de ler a Bíblia, de orar e de crer no Senhor, voltou tudo que era antes. E eu falei, amigão, Satanás ofereceu toda a terra para Jesus. Para nós, às vezes, ele dá migalhas e a gente aceita. E ele voltou arrependido, falou, pastor, aí largou, largou, e aí entrou numa outra área onde Deus abençoou e foi feliz. Teve uma segunda chance, mas nem todos têm. Infelizmente. Então, você percebe, além das dicas aqui que o pastor Luiz colocou, eu gostaria de destacar para finalizar, é o ato de dar. Quando mais nós damos para as pessoas, ajudamos os necessitados, doamos, talvez, para a igreja, isso talvez ajuda-nos a tirar a cobiça do nosso coração. Nosso tempo já se encerrou, mas eu gostaria de pedir uma palavra final, pastor Kleber, a última mensagem que eu gostaria dessa lição, a mensagem central do estudo dessa semana. Eu diria que um antídoto muito forte, além das dicas e orientações que o pastor Luiz deu, é o espírito de contentamento. Sim. Aceitar e contentar-se com aquilo que Deus disponibiliza e coloca para a gente. estar satisfeito e buscar praticar o estar satisfeito com o que temos ao nosso alcance. E dessa forma a gente consegue combater e ter um antídoto contra o desejar o que não podemos e o que não é nosso. Pastor Luiz, a última mensagem? Aprender a ser feliz em Deus, se contentar com o que tem, lógico, a gente quer alguma coisa a mais, mas dentro da legalidade, dentro da bênção de Deus, é melhor ter um pouquinho menos com a bênção de Deus do que ter muito e não ter a vida eterna. Muito bom. O tema dessa semana é cuidado com a cobiça. E aqui nós temos algumas dicas, mas você pode encontrar muito mais ainda no guia de estudo. Estude, peça para Deus sabedoria e forças. Tem um texto também que o guia coloca que Deus não dá uma tentação maior do que você pode suportar. Então se você talvez tenha a cobiça como um pecado acariciado no seu coração, peça a Deus, ore, leia a Bíblia, doe, seja generoso que com certeza Deus vai transformar a sua vida. E para encerrarmos o programa de hoje, gostaria de pedir ao pastor Luiz nos dirigir em oração, por favor. Oremos. Senhor, muito obrigado pelos ensinos que estão na Bíblia. Nos ajude a ter um coração grato, generoso. Se algum de nós aqui sofre com cobiça, que o Senhor nos ajude a vencer no nome de Jesus, porque nós queremos entregar o nosso coração 100% a Ti, Pai. Dá-nos a Tua bênção, rogamos hoje e sempre no nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Luiz. Muito obrigado, pastor Kleber. Muito obrigado também você que acompanhou o nosso estudo e até a próxima semana em mais um Estudo Central. e até a próxima semana